Com a aproximação de mais um feriado, que será na segunda-feira, 1º de maio, dia do trabalhador, viu? Ô Jairão, você vai estar aqui de segunda-feira? É, trabalhando, nós vamos estar aqui ao vivo. Pois é, o Gabigol também, você vai estar lá, Monier? Todos nós, o Balanjeirão vai estar ao vivasso, mas segunda-feira é feriado. Feriado, dia do trabalhador. Uma ação conjunta das Polícias Rodoviária Federal e Militar, Rodoviária, vai ser realizada na MGC 418, chamada Estrada do Boi, em Telflotone, para esclarecer sobre como essa ação vai ser realizada no Nordeste Mineiro, Alessandra Garcia e Vitor Cui conversaram com o Policial Rodoviário Federal, Fabiano Santana, e trouxeram os detalhes. Conta sobre a operação aí, Alessandra. Nico, na manhã desta sexta-feira, aqui em Telflotone, especificamente na MGC 418, as Polícias Rodoviária Federal e Militar Rodoviária lançaram a operação de feriado do Dia do Trabalhador. E quem vai falar para a gente mais de como vai funcionar essa operação é o Policial Rodoviário Federal, Fabiano Santana. Bom dia, Policial, obrigado por participar conosco. Como que vai funcionar essa operação? Vai ter alguma coisa de diferente com relação às últimas operações? A operação vai se dar nos mesmos moldes da anterior, feriado prolongado, com incremento de viaturas e de policiais ao longo do trecho, para aumentar essa percepção de segurança e evitar acidentes. O que vocês percebem de comportamento que ainda perpetua, apesar de tanta informação e de tanta fiscalização, que acontece nesses períodos? Olha, as infrações mais recorrentes são o uso do álcool, ultrapassagens em locais proibidos, excesso de velocidade. Essas, inclusive, essas são o foco da nossa fiscalização. Vai ter muitas festas aqui na região, nesse período também do feriado. Além do aumento do fluxo de veículos, tem alguma outra situação que preocupa a polícia? Olha, o que preocupa está sempre voltado ao comportamento do condutor. Então, a gente espera que os condutores tenham essa consciência, principalmente façam a revisão dos seus veículos, façam o planejamento das suas viagens, verifiquem os seus documentos, para que não haja surpresas na viagem. E, mais uma vez, também há limitação de tráfego para alguns tipos de caminhões, né? Há restrição em alguns horários, né? A gente pede que aqueles caminhoneiros, principalmente os que transitam com a AET, que é a Autorização Especial de Trânsito, são veículos de grande porte, que eles têm recessões de horários durante o feriado. Ok, obrigada pela entrevista. É isso, então, orientação importante para você que vai pegar a estrada nesse feriado. Não esqueça, álcool e direção não combina. Olhe o seu carro, faça tudo com antecedência, para que a sua viagem seja tranquila e que você retorne para casa da mesma forma, tranquilamente. Com imagens de Vitor Cui, Alessandra Garcia para o Balanço Geral.